A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É futebol, é o nosso FIFA, claro que será legal, fique com a gente Vilani, que prazer estar aqui com você amigo, para acompanhar a fase de grupos da Copa do Mundo FIFA Acho que a gente tem tudo para assistir, um grande jogo hoje A equipe que costuma pressionar a CIDADE NO BRASIL É um time, Guga, que já é conhecido por esse estilo de jogo mais agressivo De uma marcação alta, e eu não acredito que vá ser diferente hoje não A CIDADE NO BRASIL 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 Começa o jogo, começa a Copa do Mundo para as duas seleções É a primeira rodada da fase de grupos Foi esperto, se antecipou bem e cortou Vai descendo com a bola Tome pressão, corta o passe e segue no ataque Pega o goleiro Bateu o escanteio, escanteio curto Defendeu Gol No rebote ele guardou depois de uma boa defesa do goleiro Olha aí o replay A finalização tinha endereço Parecia gol certo E o goleiro conseguiu fazer um milagre Deu mole, deu azar Que a bola sobrou de novo para o adversário E acabou entrando Mas o goleirão fez o que pôde 1 a 0 Vai recomeçar o jogo Gueyer Gruenço Perde a bola na dividida Vai empatar, atenção Boa defesa Não deixa entrar Mandou curto o escanteio Bateu forte Perdeu o Caio Encheu o pé Mas sem direção nenhuma Vilani Passou longe Desce o time Carrega No ataque Pro gol Bateu Fecha a porta Mas não afasta Impedido Foi por pouco Estrada Vai carregando no ataque Deram uma bobeada Perdem a bola No ataque Gruenço Consegue o desarme Atenção Vale o gol No puro tempo de reação Que defesa é essa, Caio? E de muito perto Que milagre fez o goleiro agora Vilani O cruzamento ainda não sai O escanteio é curto Bateu pro gol Tenta segurar Tem sobra Bola do goleiro finalmente Sem perigo Sem perigo desta vez Essa foi tranquila Mas a anterior Foi sensacional Pra salvar o time A bola veio cheia de veneno E ele salvou o time De levar o gol Bola perdida E recuperou no ataque Tem espaço pela lateral Que lance Olha o empate Pressão forte Pressão forte na marcação Lá no alto Olha a teia de aranha Sendo formada Opa Dividida Não foi legal A arbitragem pega a falta Bom Arrombada Na área Dá pra ouvir Que a torcida Não gostou Da decisão Da arbitragem Vilani Estão revoltados Carrega Vai jogando No sofrimento Na raça Tá machucado Em profundidade Entra a defesa Agora com plata Bom desarme Limpo Só na bola É arremesso Chega Bloqueia O cruzamento dele Lá vem o escanteio Na área Agarra firme O goleiro A bola dele Sabali Faltou capricho O garotão Deu de graça Vem com a bola No pé A bola subiu No bali Ficou fácil Pega o cabeceio Com tranquilidade Sem perigo Pegou mal na bola E aí não deu trabalho Teremos mais dois minutos De acréscimo Consegue interceptar O passe Tá ligado Né meu filho Tem espaço De sobra Pelo lado Escanteio Boa chance Pro empate Cobra Atenção Na área Trava Finalização Bela defesa A bola de endereço Terminou Intervalo de jogo No Alba It Stadium Recomeça o jogo Primeira rodada Da Copa do Mundo FIFA Vamos nessa Segundo tempo Tá livre Pode descer Pelo lado Falta 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 Faltadura Pegou Cartão amarelo Caiu Era pra amarelo Sim Cartão bem aplicado Queia Lateral livre Pra avançar Que opção No biolo É agora Olha o gol Gol No rebote Depois da grande defesa Do goleiro Deus perdoa Ele não Olha no replay A defesa monumental Que o goleiro fez Só deu azar demais Na sequência Porque a bola sobrou Pro adversário Mas não tem como dizer Que ele foi culpado Depois do que ele fez No primeiro chute O FIFA informa A bola volta a rolar E o placar É de um a um Cai cedo Franco Não passa Ele corta Carrega a bola Vai fazendo o que pode Sentindo dor Claramente Fora do jogo Tem espaço Pode vir o contra-ataque Perde a posse da bola O contra-ataque Parecia bom Sofreu desarme É arremesso por ali Tá difícil de avançar Visivelmente Machucado Não dá mais pra ele Com ela Valência Olha só Pra fazer Pra fora Ele tentou O golaço Olha lá Bebeto Pegou ela no ar Bateu pra fora Caio Grande Bebeto O rei do voleio Queiê Avança bem Ganha campo Se livra Da marcação E o goleirão Afasta Dá um soco Na cara dela Vamos ter escanteio Pode sair o gol Pra desempatar o jogo Escanteio Tá na área Ih Não conseguiu Afastar o cruzamento Tem perigo ainda Franco Bola com Ener Valência Eles recuperam Na pressão A posse de bola Carrega Vai jogando No sofrimento Arraça Tá machucado Cruza a bola Pro meio Da área Gol Vamos dar uma olhada De novo No lance Sai o cruzamento Pra área Na medida O companheiro Tava ligado No lance E testou firme Pro fundo do gol Substituição Vamos ver quem sai Quem entra E agora muda tudo No jogo Cheiro de vitória Caio Até dá pra expulsar Uma reação Milani Mas o adversário Vai gastar o tempo Vai cozinhar o jogo Aparece bem Pra bloquear Pra finalização A EA Sports Ao vivo Em forma 30 passados Segundo tempo Avança Avança Conduz Uma boa Bola dentro Pra defesa Era bom Ataque Segue o jogo Dez Nota dez Pra ele Ligado Cortou o passe Ele vai descendo Com opção Contra o reloj O tic tac É pra tentar Empatar o jogo No final Divide e pega A bola cruzada É dele Gueye Vai levando a bola Sentindo Não dá mais Pra continuar Ele insiste O som da arquibancada É pra bater Aqui tem goleiro Bela defesa Saiu É lateral O jogo parado Vai entrar Sangue novo Cai cedo Ganha campo Tem gente pro passe E o jogo Tá acabando É a hora Do abafa O time Desce Pro ataque Pra tentar O empate Preciso Antecipa Bem E fica Com a bola Dominada Cruzamento Cruzamento Fora de casa Vila 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 Foi um jogo Equilibrado O que valeu mais Foi a eficiência Isso fez toda a diferença Nessa vitória Por um gol Achei que ele fez um bom jogo Caio Cumpriu o que se espera dele E você Só posso dizer que ele foi o cara do jogo Vila Meteu o gol que deu a vitória pro time Sai de campo cheio de moral Tchau